Aqui no baile da Serrinha, vou novinha assim igual Vem sarrando a bucita, pros cria que tá de porta Vou novinha safadinha, olha só que coisa luta Vem sarrando essa bucita, pros cria da boca Os cria da boca é forte, tá ligado o patrocínio É roubada a Calvin Klein, e pra ela o banilista Ela brotou na linha, mas ainda trouxe uma amiga Vem sarrando no meu pente de grana Vem sarrando no meu pente de grana Muito louca de bagão, ela fica por embrazada Vem sarrando a bucita, pros amigos da boca Vou novinha safadinha, só tem uma condição Se vim da variante, vai ter que dar pra um patrão O patrão que patrocina, traz a garrafa que pisa Traz o fogo de luís e a água pelo rio O patrão que patrocina, traz a garrafa que pisa Traz o fogo de luís e a água pelo rio Aqui no baile da Serrinha, vou novinha assim igual Vem sarrando a bucita, pros cria que tá de porte Vou novinha safadinha, olha só que coisa louca Vem sarrando essa bucita, pros cria da boca Nos cria da boca é forte, tá ligado o patrocínio É roubada a Calvin Klein, e pra ela o banilista Ela brotou na minha base, ainda trouxe uma amiga Vem sarrando no meu pente de trinta Vem russando no meu pente de trinta Muito louca de balão, ela ficou folha de azar Vem sarrando essa bucita, pros amigos da boca Vou novinha safadinha, só tem uma condição Se tudo é baro gerente, vai ter que dar pra patrão O patrão que patrocina, traz a garrafa que pisa Traz o fogo de luís e a água pelo rio Ai droga Tchau, tchau, tchau